Não queriam a CPMI. Senadora Soraya, se me permite licitar, senadora. Foi a primeira que protocolou a CPMI. PTzada assinou. Enlouquecidos. Aí depois, por algum motivo, sabe-se lá qual, tiraram a assinatura desesperada. Emenda pra tudo que era lado, cargo pra tudo que era lado, pra tirar a assinatura. Agora chegam aqui, querem censar nossa palavra, querem ter relatoria, querem ter vice-presidência, não querem ter subcomissão, mas vamos investigar o quê? É, eu gostaria de pegar aquilo que o Nicolas falou sobre democracia, né? Os parlamentares da esquerda, que inclusive tentaram impedir que nós falássemos, Nicolas, né? Agora, querendo fazer um acordo, pra que nós não falássemos, né? Não sei o que tem tanto medo de ouvir, senador Duval. Vem falar de democracia e receberam o maior ditador da América Latina semana passada com tapete vermelho e vem falar de golpe. Mas, meu Deus do céu, o Nicolas Maduro chegou ao governo como? Com flores? Com flores?